Bom, vou fazer um videozinho hoje aí sobre um cilindro, um kit de cilindro de oxigênio. Eu já tenho uns 3 anos, 3 anos e pouco, quase 4 anos, quando meu filho era recém-nascido, ele começou a ter um problema de refluxo, só que não foi diagnosticado como refluxo, falou que era chiador, asmático, e na verdade não era, era refluxo. E toda vez que a gente ia para o hospital e fazia inalação com oxigênio, ele parava e melhorava 100%, mas fazia toda, perdia umas 3, 4 horas, fazia uma bateria de exames, um monte de coisa, e falou, ah, eu acho que é chiador, os médicos, nunca tinha certeza de nada. Então, na terceira ou quarta vez, quinta vez, eu notei, toda vez que ele vem aqui faz inalação com oxigênio e melhora 100%, e você não podia ir embora, você tinha que fazer os exames, a gente ficava assustado também. E eu resolvi comprar um kit de, esse kitzinho de oxigênio, uma ampolinha pequenininha, tá vendo? E resolvi, antes de piorar, ficar numa situação crítica, eu já fazia, como ele começava a ficar ruimzinho, o que eu fazia, tá vendo? Cilindrinho de alumínio, pequenininho, dá para fazer, dá para fazer umas 8 inalações com um cilindro desse. Você pega aquele inalador comum, que você pega, que tem no hospital, o copinho embaixo, põe soro, isso aqui vem rosqueado aqui, você põe o fluxo aqui de oxigênio e faz a inalação. E fazia isso, não precisava ir para o hospital mais. Então, já melhorava, não piorava a ponto de ter que levar no hospital. Já ficava 100% correndo para cima e para baixo, pulando, vamos fazer levar no hospital. E depois foi diagnosticado como refluxo do leite. A gente trocou o leite, parou, nunca mais teve problema. Aí não precisou usar, mas foi mais ou menos um ano e meio nessa incerteza. Também eu emprestei para minha tia, para ficar com minha avó também, que ela tinha epizema. Infelizmente, ela já faleceu no ano passado. E para transporte, se ela precisasse, minha tia precisasse levar ela de, ela mora em Sorocaba, precisasse trazer para São Paulo, então coloca uma máscara nela com oxigênio, liga o oxigênio e você consegue deslocar, porque ela não podia ficar sem o balão de oxigênio. Então, o móvel, esse aqui também é uma excelente, excelente opção. É bom ter em casa, porque você nunca sabe se alguém precisa, alguma coisa. Então, é uma excelente aquisição. Para quem tem problema de asthmático, tem problema muito, tem problema direto, precisa fazer inalação, criança, idoso, é uma boa aquisição, um cilindrinho desse. É bem um cilindro. Os canudinhos e a máscara é fácil, fácil achar. Em qualquer farmácia você acha. E o que te desse, eu não sei quanto está agora, deve estar na faixa de uns mil reais, mas na época não chegou tudo isso não. Na época eram uns, acho que foi 800 reais. Acho que está mil e pouco, depende do lugar que você compra, não sei quanto está. O oxigênio antes da pandemia, para encher, estava na faixa de 50. Minha tia encheu na pandemia, porque ele estava um pouquinho vazio, ela precisou encher para, caso minha avó precisasse, ela pagou 250 reais no meio da pandemia. Agora não sei quanto está. Como ele está cheio, não tem problema. Então está aí.